Música Buenos Aires é o coração da Argentina. Com quase 7 milhões de habitantes, a cidade é o principal centro cultural, comercial e industrial do país. E é também o principal destino da maioria dos caminhões brasileiros. Por isso, vale a pena, nesta manhã de sol, conhecer um pouco da cidade e do espírito de Buenos Aires. A grande Buenos Aires é o coração da Argentina. Com mais de 7 milhões de habitantes, é o grande centro comercial e cultural do país. É também o destino da maioria dos caminhões brasileiros. E por isso, vale a pena conhecê-la mais de perto. Nosso anfitrião nesta empreitada é o Horácio, que já foi caminhoneiro. E hoje dirige um remis, uma espécie de transporte coletivo particular pelas ruas da cidade. Eu quero aproveitar esta oportunidade para convidar nossos amigos caminhoneiros do Brasil. Para que quando vierem à nossa cidade, a trabalho, e tenham oportunidade para conhecê-la, façam. Há muitos lugares bonitos para ver. Eu tenho certeza que vai agradar bastante. Eu os convido para que venham e a conheçam. Nosso passeio começa pelo porto, no Rio da Prata, o principal centro de exportação da Argentina. Perto daqui, numa área antiga, fica o bairro mais interessante de Buenos Aires, e talvez o mais tradicional, La Boca. Um lugar muito pintoresco, muito colorido, onde há uma feira de artesanato, com artistas que expõem suas obras como pinturas. Um lugar bonito para se ver, com suas danças típicas, como o tango, por exemplo. Aqui foi o berço do tango, a música argentina por excelência. Num domingo de sol com este, o pessoal mostra o que é bom. Às vezes, por essa rua, o Caminito, se cruza com personagens internacionais, o modelo Cláudio Schiffer. Do outro lado do porto, onde havia muitos armazéns abandonados, Horácio nos mostra o Ertomadeiro. Essa é uma parte velha da cidade, uma parte do porto antigo, que foi reciclado para fomentar o turismo. São muitos restaurantes, e além disso, vieram para aqui também muitas empresas. Foi uma forma de descongestionar o centro da cidade de Buenos Aires, o centro comercial. Nosso roteiro segue pela margem do rio, onde a Costaneira Norte é uma avenida larga, por onde passam muitos caminhões, e é uma das principais rotas de tráfego de Buenos Aires. Próxima parada, Santelmo, o bairro antigo dos intelectuais, das velhas mansões, hoje ocupadas por bares, restaurantes e antiquários. Um lugar gostoso, para se passar a tarde com um bom choppinho. Mas o que simboliza esta cidade, de ruas largas e retas, é a Avenida 9 de Julho, a mais larga do mundo, com 140 metros. Corta Buenos Aires em direção ao norte, e é nela que está o obelisco, o grande símbolo visível da cidade. Uma cidade muito bonita e alegre, que os caminhoneiros que rodam por aqui gostam muito de visitar nas horas de folga. Afinal, quem resiste a um bom tango? Música 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 Música